Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqui eu vou criar hoje um guia comercial. Que é algo que está sendo bem pedido, está saindo bastante, porque além das aulas eu também crio para vender. Eu consigo vender esses agentes prontos. E esse guia comercial é algo que está sendo bem solicitado. Vamos fazer o seguinte. Aqui nós temos já um agente pronto. Todos já sabem criar um agente. Está cru. Eu vou fazer o seguinte. Vou aqui na primeira intenção, welcome, tudo bem-vindo. Eu vou inserir a mensagem aqui de boas-vindas aqui. Eu já tenho ela copiada para facilitar a aula. Eu vou adicionar aqui em teste e response. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso sistema de atendimento eletrônico Associação Comercial Cidade. É um prazer atendê-lo para agilizar seu atendimento. Responda com o número da opção desejada. Isso aqui vai ficar, claro, a necessidade de cada um. A necessidade de cada guia. Você pode ter o seu estilo de criação, de escrita. Você pode pegar também o lá, tudo bem? Aqui você pular uma linha também. Fica legal. Entendeu? Então, cada um faz de acordo com a sua necessidade e a sua arte ali de criar o menu, o texto também. E eu vou inserir agora os itens do menu. Outra coisa também que vai de cada um. Os itens do menu. Insere aqui de acordo com o seu desejo. De acordo com o cliente também, né? Se o cliente quiser. Então, nossa mensagem de recepção está pronta, né? De boas-vindas, de saudação. Quando a pessoa entrar em contato com você pela primeira vez. Aqui você pode inserir outras frases também. Um exemplo é... Queria saber sobre o guia comercial. Também pode ser alguma frase. E assim por diante. Tudo ok aqui. Vou salvar. Após feita a mensagem de... Primeira mensagem, nós vamos criar os itens. Vamos criar os itens 1, 0, 1, 2 até o 13. Eu vou clicar em Intent aqui para explicar uma situação. Você poderia criar, abaixo do... Do Welcome aqui, os itens. Só que eu prefiro criar como se fosse um submenu. Porque a partir do momento que eu criar esse Intent e colocar e inserir Subintent, Ele vai navegar dentro dessa intenção Welcome. Se eu criar uma intenção principal aqui. Um exemplo. Vou criar essa intenção Teste. Porque dentro... Se eu criar um submenu dentro de Welcome. E criar um submenu dentro de Teste. Dentro desse aqui eu posso ter de 1 a 13. E dentro desse aqui também eu posso ter de 1 a 13. Que eles não vão se comunicar entre si. Eu posso entrar em Teste. E dentro de Teste vai ter 1, 2, 3, 4 até o número que eu quiser. Aqui vai ser o 13. E aqui em Welcome também. 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 13. Se eu clicar no 3 e eu tiver dentro dessa intenção. Ele não vai acessar o 3 da Intenção Teste. Entende? Ou seja, aqui ele fica como se fosse um container. E aqui outro. Eu posso criar 20 intenções principais. E dentro de cada intenção principal. Subintenções. Com números iguais. Aqui de 1 a 13. Aqui de 1 a 13. Aqui de 1 a 13. Na próxima intenção principal de 1 a 13. E eles não vão se comunicar. Se eu clicar no número 1. Ele vai acessar o número 1 dessa intenção. Entendeu? Por isso que é interessante você trabalhar com submenus. Vou apagar o submenu. O menu teste aqui. Vamos criar a primeira subintenção. Que é a subintenção 0. Nós vamos clicar aqui em follow up. Custom. Ele vai entrar aqui como default. Você clica nela para você fazer a alteração. Aqui em cima eu gosto de dizer qual é o item relacionado. E o número na frente. Vai ser o 00. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Então essa vai ser a nossa intenção. Como que eu vou fazer para chamar essa intenção. Para eu acessar esse subintenção. Eu preciso adicionar como frase de treinamento. O número 00. Eu posso adicionar também carros. Posso adicionar motos. Levando em conta que. Se tiver outra intenção. Outra subintenção. Dentro dessa intenção principal. Com carros e motos relacionados. Não fica interessante você adicionar o nome aqui. Porque se você adicionar na outra. Ela vai dar prioridade para a primeira. Então nós já temos aqui a frase de treinamento. E nós vamos agora para o texto. Qual o texto que nós vamos inserir aqui? Você pode inserir o texto que você achar interessante. Vamos alterar aqui. É o valor 0. Eu inseri 0. 0. Não sei por que. Vamos tirar o 0 aqui. Inserir o 0. Vamos lá. Que é o 0 do menu que vai chamar essa intenção. Aqui em texto. O que nós podemos inserir aqui? Eu vou digitar aqui. Escolha a opção. Abaixo. Você poderia botar uma setinha. E o que eu posso inserir também? Emojis. Posso escrever aqui carros e motos. Caminhões. Se você tiver interessado ali para o teu. Que é relacionado. E abaixo. Eu vou setar aqui. Os itens. Que eu vou ter nesse submenu. Para que eu acesse cada um. Porque na opção carros e motos. Vai ter. Algumas outras opções. Eu posso querer. É sistema hidráulico. Eu posso querer mexer em despachante. Eu posso ter. Elétrica. Entende? Aí você vai. Vamos botar só 3. Para ter um entendimento. Eu vou colocar aqui. 0, 1. Aqui o pipe. Eu coloquei o pipe. Eu gosto de botar o pipe. Que é esse símbolo aqui. Que fica do lado da letra Z. No teclado. Espaço. Vou botar aqui. Borracharia. 0, 2. Pipe. Vou colocar placas. Placas automotivas. E 0, 3. Pipe. Lavagem automotiva. Lavagem. Aí aqui você pode inserir. Um texto. Padrão para todas. Digite. Tralha para. Retornar ao menu. Você pode botar padrão. E. Salva. Somente isso. Isso aqui você vai fazer para todos os itens. Todos os itens. Aqui nós temos o item. Principal. Que é o welcome. Você poderia também criar uma intenção só para isso. Para criar os submenus. Poderia criar um menu. Uma intenção menu. E abaixo os submenus. Então eu tenho aqui. Por que eu gosto de. No nome lá. Colocar o. O número referente ao menu. Porque eu sei que se eu digitar 0. Ele vai para carros e motos. Isso aí na hora da. Da minha estruturação. Se eu quiser inserir um item. Tirar um item. Fica mais prático. Então nós vamos criar agora o item número 1. Tá bom. O item número 1. Nós podemos botar. Nós somos obrigados a botar o construção. Porque é o que é o que está relacionado aqui na intenção principal no menu. Vamos clicar em add follow up. Custom. Default. Eu clico nele. E vou alterar ele. Aqui eu vou botar 1. Aqui eu vou botar 1. Ele é o que? O nome dele. Construção. Decoração. Tá tudo junto. Aqui não é aconselhável usar as acentuações. Tá ok. Frase de treinamento. 1. Você pode inserir também construção. Decoração. Fica legal também. E vamos para o texto. Eu tinha colocado qual o outro era. Selecione a opção. Abaixo. Pode botar dois pontos. Fica seu critério. Pulo 2. O que é que eu posso botar em construção e decoração? De acordo com o que tiver na sua cidade ou com o que o cliente solicitar. Vamos lá. Botar aqui então o número 1. Então vamos começar com 100. Pipe. Instalação. Instalação. Elétrica. Construção. Certo. 101. Vamos. Jardinagem. Jardinagem. 102. Vidraçaria. Feito. Aquele textinho padrão. Digite. Por que que eu estou botando os asterismos? Porque se eu jogar o tralha puro aqui. Ele vai acontecer isso aqui. Ele vai puxar um evento ou um contexto. Então bota o tralha que ele não puxa nada. Feito. Venho aqui e salvo. Então nós temos aqui. Dois sub. Duas sub intenções. Que é o 0 e 1. Aqui ele. Ele vai organizando aqui de acordo com o que a gente vai fazendo. Ele não entra na ordem. Mas isso não tem problema. Então vamos criar o nosso próximo. Que é o nosso item. Do menu número 2. Dois. Bom. Número 2. Vamos lá aqui. Na principal. Follow up. Custom. Vamos acessar ela. Vamos dar o nome dela. Dois. Ponto. O dois é alimentação. Frase de treinamento. Número 2. Aqui. Quando dá essa opção aqui. Não sei se vocês já aconteceram isso com vocês. Isso aqui. Ele redireciona você para uma entidade. Aqui o número 2. Ele está relacionado a entidade. Seis number. Você clica nela. E clica aqui na latinha. Para ele excluir. Porque eu não quero relacionar a nada. Selecione. A opção. Desejado. Duas linhas. O que a gente pode colocar em alimentação. Como o item alimentação é o 2. Eu vou colocar 200. Pipe. Mercados. 201. Pipe. Padarias. E 202. Sorveteria. Aquela mesma frase. Digite. Hashtag. Ou você pode botar. O valor que você quiser aqui. Você pode botar digite 0. Se você não tiver nenhum 0 aqui em cima. Como já nós temos o item 0 lá. Que é o primeiro. Não é interessante. Mas você pode também. Digite menu. Para retornar no menu. Isso aí vai do teu. É da tua vontade. Da tua forma de criar os bots. Salvei. Então nós temos aqui. Nós temos aqui então. 3 itens criados. Em cima aqui do menu principal. Nós temos aqui ó. 0. Carros e motos. 1. Construção e decoração. 2. Gastronomia. Eu mudei. Eu botei 2. Alimentação. Eu pulei. Mas não tem. Não tem muita importância. Você pode. No seu aí. O 2. Gastronomia. 3. Eu pulei lá. Mas. Não tem importância. Então nós temos aqui. O menu principal. Vou dar um save aqui. Nós temos o menu principal. E nós temos os itens do menu. Vamos fazer um teste. Eu vou dar um oi aqui. Essa área aqui. A área de teste. Ele recebeu aqui o nosso menu. E eu vou digitar 0. Ele respondeu. Agora eu vou digitar 1. Respondeu. E vou digitar 2. Respondeu. Tudo ok. Agora nós vamos fazer o seguinte. Dentro de cada sub-item. Deve existir os sub-itens. Que seria. Dentro de alimentação. Nós não criamos o item chamado mercado. Aqui nesse aqui. Vamos lá. O sub-item alimentação. Tem. O valor aqui. Um. O item 200. Mercado. A pessoa vai digitar 200. Para entrar em mercado. Então nós precisamos criar. Esse sub-item. Vamos criar ele agora. Em alimentação. Eu deveria começar no zero aqui. De casa. Mas vamos aqui em alimentação. Você vai vir aqui em 2. Alimentação. Follow-up. Crystal. Agora ele criou um sub-item. Esse aqui. É um item principal. Esse é um sub-item. E esse é um sub-sub-item. Vamos clicar nele. No mesmo padrão do outro. Eu fiz o 2. Eu vou colocar 200. Ponto. Mercados. Que a partir do momento que a pessoa digitar 200. Ele vai entrar no item. Com os mercados que estão ali relacionados. Então frase de treinamento. 200. Mesmo procedimento. Tiro. Não quero. E aqui sim. Nós vamos inserir os mercados. Eu posso. Do jeito que eu crio. Digite. Eu crio essa palavra aqui. Digite um número. Um nome. Um exemplo. O nome do mercado é. Vamos supor que seja mercado bom. Mercado bom. Eu pego as iniciais. MD. Vamos colocar aqui um traço. Só para vocês entenderem. Aqui eu coloco um pipe. Espaço. Espaço. Então. Tá. Aqui eu vou colocar outro pipe. Aqui eu tiro o espaço. Digite MB. Para entrar em mercado bom. Vamos supor. Vamos colocar aqui. Três mercados. Que eu consegui cadastrar. Então mercado bom. Mercado ótimo. Mercado. Excelente. Então são três mercados. Aqui. Mercado ótimo. Mercado excelente. Entenderam? Digite MB para entrar em mercado bom. Digite MO. Mercado ótimo. E MM. Mercado excelente. Aqui você também pode inserir. Digite. Hashtag para retornar ao menu. E fazer isso aqui para todos os outros. Então o que você faz agora? Você salva. Essa é a subintenção. Mercados. 200. Que é o número que a pessoa vai digitar para entrar nos mercados. Nós vamos agora dar uma olhada. Nós temos aqui a intenção principal. A subintenção alimentação. E a sub. Subintenção mercados. Só que. Eu tenho três mercados lá relacionados. É o mercado bom. Ótimo. E excelente. Então eu tenho que ter esses três mercados aqui abaixo também. Pendurados no 200. Que aí vai ser uma subintenção da subintenção da subintenção da intenção. Clicamos aqui. É de follow up. Custom. Clicamos nele. E agora sim. Nós vamos vir aqui. Qual foi o primeiro? Mercado bom. MB. Ponto. Mercado. Ponto bom. Para eu saber que eu tenho que digitar MB. Aqui. Frase de treinamento MB. De mercado bom. E aqui abaixo. Vou tirar aqui também a entidade. Aqui abaixo eu vou. Dar as configurações do mercado bom. Posso escrever aqui mercado bom. Abaixo. Eu posso colocar o endereço. WhatsApp. Site. Aqui em endereço. Eu posso colocar também localização. Aquela localização do Google Maps. O link. Para a pessoa clicar. E já vai direto. Se a pessoa quiser. Site. E aqui abaixo também aquela mesma frase. Digite. Digite hashtag. Para retornar ao menu. Simples. Então aqui. Dentro de mercado bom. MB. Você vai inserir todas as. Tudo que você tiver de informação. De dados. Mas você insere aqui. Que a pessoa pedir. Endereço. O principal. Endereço. Lá. Rua. Bairro. Cidade. Zap. WhatsApp. Para entrega. Aqui você pode colocar o link também. O site. E se tiver outras informações. Se a pessoa tiver também. Facebook. Instagram. Você também consegue adicionar aqui. Eu vou dar enter. E vamos lá para o principal. Aqui para a gente. Ter uma visão geral. Então nós temos aqui. O item principal. Que é o item alimentação. Quando você acessar o alimentação. Você vai. Você vai conseguir. Ter acesso. A todos os sub itens. Relacionado à alimentação. Um deles é mercado. Eu vou fechar isso aqui. Para vocês entenderem. Tem o 200. O 200 e 1. O 200 e 3. Então e alimentação. Vai ter o 201 aqui. O 200 e 3 também. Aqui está só um. Porque eu criei só um. Para facilitar. Para não ficar uma aula muito grande. Mas se tiver. 20 itens. 200 até o 220. Vai ter aqui. Uma sequência de 20 itens. Certo? 20 sub intenções. Dentro de mercado. Nós temos aqui. O mercado bom. Abaixo vai ter o mercado ótimo. O mercado excelente. O mercado bom preço. O mercado X. Y. Z. Correto? Naquele mesmo formato. Endereço. Tal. Serviços. Você pode inserir ali o texto que o cliente pedir. Que você consiga inserir aqui dentro. Então meus queridos. Para criar um guia comercial. É bem simples. Vamos fazer o teste aqui. Oi. Nós vamos lá em alimentação. Que eu coloquei o item número 2. Vamos em mercado. 200. Digite MB. Mercado bom. Digite MO. Claro. No WhatsApp ele vai aparecer configuradinho. Então vamos digitar aqui o MB. E está aqui. Localização. Sites. E todas as informações que nós inserimos. Então a aula vai ficar por aqui. Porque o que eu criei aqui. O que eu expliquei aqui. Foi a construção geral. Que é a intenção principal. A sub-intenção. A sub-intenção da sub-intenção. E a sub-intenção da sub- e da sub-intenção. Chega a ficar muita coisa. Mas é simples. É uma estrutura hierárquica isso aqui na verdade. Você vai criar o principal. E abaixo dele você vai criando o ish. Um pendurado no outro. É como se fosse a pastinha do Windows. Vou abrir para vocês aqui. Para vocês entenderem. É como se fosse isso aqui. Você abre um aqui. Aqui abaixo deste computador teado de trabalho. E abaixo vem as outras pastas. E você abre uma pasta. Vai abrindo outra. E vai abrindo uma dentro da outra. Está vendo? Isso aqui é como se fosse um item principal. Sub-item. E vai hierarquicamente vai descendo. É a mesma coisa. É só você não se complicar. Que não confundir. Porque na hora de inserir muitos itens. Porque se você for criar um guia comercial. Que tenha muitos itens. Como foi o que eu criei. Com as seis cidades lá do Rio Grande do Sul. Ele ficou gigantesco. Se você não tiver muita atenção. Você começa a se complicar. Por quê? Você tem aqui. Eu coloquei. 0, 1, 2. Então você pode colocar para 0, 0, 0, 1. 0, 0, 2. Os sub-itens. Aqui 2. Eu coloquei 200, 201, 202. 1, 100, 101, 102. Para ficar algo bem organizado. E o cliente gostar. Utilize emojis. Para deixar o guia bem interessante. Amigável. Um grande abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Até a próxima aula.